... Direto da Nena Jaraguá, você vem comigo, Guilherme Maia, na narração, os comentários do Leonardo Sassu. Na hora que o Fausto já pode abrir o placar, hein? A abertura na direita, pinta o cruzamento! Gol! Afastou a defesa. A gente falou do destaque da equipe do Jaraguá, olha a equipe do Fausto! Se tiver a chance de fazer o terceiro, tem que fazer, porque depende de si mesmo para conseguir a classificação. Olha a chegada do Jaraguá, o chute! Gol! O Jaraguá, uma super comemoração. Bola nas costas da defesa, defendeu. Bola ajeitada para o chute, passa no fundo, bola é boa. Chegada do Jaraguá, o chute no cantinho. No primeiro tempo, vamos para a segunda etapa. E olha a roubada de bola da equipe do Jaraguá, o chute cruzado! Gol! E gol do Joinville. Os dois times que lá estão em segundo e terceiro, continuam nas suas posições. Olha o chute, deu defesa, a bola sobrou para a equipe do Jaraguá, Pirulito! Gol! Gol do Jaraguá, Pirulito! Mas segurando o jogo, não é o que interessa a força, é passando o tempo e o time perdendo ainda. Na próxima fase. Que é história, ué! Olha o gol! Gol! Mais um do Jaraguá, o Felipe! E outra linda jogadora.